Socorro! Eu tô entupindo isso aqui na banheira! Ai! Eu tô entupindo! Ai! Didi! Didi! Onde é que tu tá, Rafa? Tô no banheiro, desgraçado! Tá fazendo o quê? Tô entupindo isso na banheira, miserável! Entra aqui! Quer ver? Vão entrar aí pra ver um empelado? Nem morta! Didi! Didi, pelo amor de Deus! Me tira... Tu tá pelado? É claro, seu animal! Jabá! Você acha que eu ia tomar banho com roupa, miserável? Olha, se tu tiver pelado no escuro, tu fica invisível! É a tua velha! O quê? Socorro, Didi! Me tira daqui! Eu vou entrar aí, eu vou ficar pelado com o macho aí! De repente o dedo entra aqui, me ver agarrado com você, vai ficar falado! Olha, que o mundo tá fofoqueiro, hein? Socorro, Didi! Eu tô pelado! Eu tô pelado, entupindo, entalado aqui dentro da sua banheira! Eu vou, eu vou, eu vou! Entra, entra, eu vou aí! Ajuda aqui! Viu? Me ajuda eu saindo daqui! Você não tem intimidade com o banho? Vai tomar banho? Tá aí, o que é que deu? Eu tô entupindo aqui, eu não sei o que foi! Ali! Sabe o que você tá parecido? O quê? Aquelas loutras de circo! É a tua... é a tua velha! Ah, é? Então fique aí sozinho! Pelo amor de Deus, vem cá, de mim, vem cá! Olha aí! Eu vou me deixar aqui! Tá preso na banheira, não pode sair! Nunca tomou banho! O quê? Ficou entalado na banheira? Por que você não vai rir da... Ah, é? Então vamos deixar ela aí de cima! Pelo amor de Deus, vem cá, vem cá, pode rir, pode rir sim! Rir, rir aí! Rir, rir aí! Rir, vai me tira daqui! Rir logo, rir logo! Vai me tira daqui, pelo amor de Deus! O que que tá acontecendo aí? Ele tá tomando banho! Ih, tá aí, rapaz! Olha essa besta! Nunca vi um negão tomando banho! O que é que há, cara? Negão... Pra fora daqui, cara! Todo mundo pra fora! Tô com um pela boca! Nunca vi um homem tenado, não! Tira daqui, pelo amor de Deus! Depois eu é que tive falado por aí, os dois ficam olhando um homem tenado aqui, olha! Tira daqui, cara, meu Deus! Eu quero sair daqui, eu tô entupido! Dede! Eu tô entupido! Não me deixe! Por que que vocês não me disseram que ele tava entupido aí? Claro! Ah, mas já cobriu a gente de bolacha, não deu pra falar? Sei lá, mas a gente tira! Vamos dar um jeito de tirar! Claro! Vamos puxar, puxa! Puxa, gente! Vai, vai, puxa! Puxa! Ajuda aí, gente! Sai daí! Pai aí, pessoal! Pai! 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 Você viu onde você pisou? Você viu onde você pisou? Eu tô ajudando a tirar você daí! Ai, não! Ai, não! Ai! Eu quero sair daqui, pelo amor de Deus! Pai aí, que você tá pra frente! Pera aí! Pelo sobre de... Eu vou dizer pra você uma coisa, você está apagado a ficar pro resto da vida entalado no banheiro. Zacarinho, eu não sou filho de peixe, pelo amor de Deus! Me tira daqui! Pera aí, que eu tive uma ideia! Ai, ai, meu Deus do céu! Eu tive uma ideia melhor! Eu te encontro marcado com a namorada, há meia hora atrás! Eu já tô atrasado! Eu marquei com elazinha! Eu, meu Deus do céu! Eu quero comer, que foi! Esse cara não vai tomar banho de chapéu, eu nunca vi uma coisa, né? Eu nunca vi, você... Eu quero ter uma ideia! Eu não perdi muito, não, porque vai ficar inchado desse jeito, né? Tive uma ideia! Você vai usar o sabonete! Não passa sabonete nele, ele fica liso, fica liso, escorrega, se escorrega, a gente puxa, tira ele! Então, passa o sabonete nele, eu puxo! Eu que vou passar sabonete nele, você tem! Eu que vou passar... É... Não, é melhor você passar que eu puxo! Mas qual o problema, rapaz? Eu? Eu passo, eu vou... Pera, meu Deus do céu! Passa sabonete, vai ficar liso, vai ficar lisinho, neném vai ficar lisinho, trouxe o neném... O que você vai fazer com esse macaco? Tá na ponta da lei, meu Deus do céu! Tira daqui, pera, meu Deus do céu! Mas tem que ser isso aqui! Olha, é o seguinte, é o seguinte, tudo na vida tem seu preço! Rapaz, eu tô enlatado, como é que você vir com o macaco? O que você vai fazer com esse macaco? Tua poupança, tua poupança tá roçando no chão? Tá encostando no chão? Tem um espaçozinho aí! Dá pra fazer, subir um pouquinho assim, pra largar o macaco aí? Aí, largamos o macaco aqui embaixo e lasatamos ele! É o jeito! É uma ideia, né? É a única coisa! Sei lá, vai, vamos experimentar! Vai, macaco, tira! Vai! Levanta, levanta, trocouça aqui! Vai daqui! Levanta, vai! Ei! Ei! Ai! Tira, tira, tira! Para, para! Vai, é a cabine! É perigua, é a cabine! Me tira daqui! Para, macaco! O macaco não vai dar certo, não! Mas de não, macaco! Ai, tá muito pesado! Te macaco, tira o macaco! rapaz, só tem uma solução só tem uma solução, é dinamitar a banheira não faça isso, eu não mereço, eu quero viver muito gente, mas eu vou explodir a banheira uma dinamite comigo aqui dentro da banheira a gente faz uma inclusão o cordão ele entra dentro do rolo da pia escuta aqui, escuta uma coisa o calor não dilata os corpos se o calor dilata os corpos o gelo em coi eu vou buscar o gelo, vou botar gelo nele é, pois gelo com frio bom, já que não tem solução já dizia Capuço quando não se pode resolver o problema a gente tem que tirar proveito dele então atenção senhor tem que fazer o pilhão estarrado o pilhão estruído o pilhão é humana palmas para ele não tem que pagar o problema o pilhão é humana sem volta é impossível T Fresheds